O Conselho de Segurança da ONU não conseguiu chegar esta noite a um acordo para exigir um cessar-fogo humanitário no Iêmen. As discussões em Nova Iorque coincidiram no terreno com o novo bombardeamento da coligação militar árabe que provocou pelo menos 20 mortes alegadamente civis num bairro residencial da capital. Horas antes, centenas de apoiantes da milícia UTI que ocupa a capital desde setembro manifestavam-se em Sana contra a campanha de bombardeamentos. Segundo o líder dos UTI, Raul Ed Al-Madani, o povo yemenita não vai recuar na sua decisão de atingir os seus objetivos e condenamos a agressão contra o Iêmen, o bloqueio económico ao nível de alimentos e medicamentos, entre outros bens, e a agressão contra as nossas infraestruturas, instalações e bairros. O impasse nas negociações e o embargo aos rebeldes ameaça agravar ainda mais a situação humanitária no terreno quando o Programa Alimentar Mundial anunciou uma redução das suas atividades face à escassez de combustíveis no país. O conflito provocou até agora cerca de 1.244 mortes, segundo a OMS, afetando mais de 7 milhões de pessoas na segunda cidade do país, a pesada nos combates prosseguiam este sábado.